Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super Ele é super, ele é demais, é o botijão da Super Gás Brás É o melhor na segurança, no peso e na entrega, é garantia pra sua família Chama que é super, chama que é gás, é o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super, chama que é gás É o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super Ele é super, ele é demais É o botijão da Super Gás Brás É o melhor na segurança, no peso e na entrega É garantia pra sua família Chama que é super, chama que é gás É o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super, chama que é gás É o super botijão da Super Gás Brás Chama que é super